Fala, nação colorada! Estamos em campo mais uma vez por aqui, e agora para falar do duelo de amanhã entre Inter e Botafogo no Beira Rio. Sem muitas delongas, eu separei um trecho aqui pra vocês do programa Os Donos da Bola, aqui do Rio Grande do Sul, que aconteceu nesta sexta, onde o Ribeiro Neto e o Cesar Cidade falaram sobre o adversário do Inter, já tá aqui no ponto. Bora compartilhar aqui a minha tela, vamos dar uma olhada. O Botafogo ganhou ontem do São Paulo, deu uma aliviada na pressão, sai, tá aí o gol do Botafogo, sai da zona de rebaixamento, sai do Z4, vem numa situação de maior alívio, que eu até acho bom pro Internacional. Claro que o Botafogo agora poderia tentar administrar um empatezinho no Beira Rio, o Ribeiro, o que faria o Internacional ser um time pra realmente tomar iniciativa. Eu vi o jogo ontem, tá, o Botafogo tem um timeco, passeia, eu só, a Inter talvez tenha uma certa dificuldade pela ansiedade, né, porque o estádio cheio, aquela coisa, no início do jogo. Mandou na lata, hein, na lata. Foi bonito o gol, tá, o time do Botafogo é muito fraco, muito fraco, o Inter vai passar a roda, tranquilo, sem problema nenhum. Eu não acho um jogo tão barbadinho assim, tá, eu não acho um jogo, porque tem esse componente aí de relógio, que tem que ganhar, tem que ganhar, não pode tropeçar, acho que a mochila tem essa expectativa. Agora, o Inter tem largado bem, né, entendeu, nos últimos jogos o Inter tem feito uma pressão forte e tem tido resultado. O Tago tem uma informação de Botafogo aí, Tago. Cuesta tá fora do jogo porque pertence ao Internacional, inclusive forçou o terceiro cartão amarelo na partida contra o São Paulo. E o Canu, que é parceiro do Cuesta na dupla de zaga, ontem eles jogaram até com três zagueiros, com o Joel Carle, sendo essa terceira peça, o Canu também levou o terceiro cartão amarelo, Meneghete. Então é bem provável que o Botafogo vá para o Beira-Rio com o Joel Carle e Felipe Sampaio na dupla de zaga. Uma dupla de zaga reserva pra encarar o Inter no Beira-Rio. Eles estão jogando com três zagueiros, né, ontem jogaram. É, ontem jogaram com o Cuesta como zagueiro pela esquerda, que aliás ali ele pode render mais porque não tá no meu lugar. Ontem ele foi muito bem no jogo. Vocês viram o que é que puxou o contra-ataque pro gol? Sarávia. O Ribeiro Neto fala mal. O Ribeiro fala um pouco. O time do Botafogo é pôr no gato. É ruim. É um dos piores times do campeonato. Que eu vi, olha, tô pra dizer, não é à toa que perdeu pro Havaí em casa. Não é à toa que perdeu pro Havaí em casa. Essa foi. O Havaí dói de ruim. Essa foi. Dói de ruim. É um dos piores times. Ontem ganhou o jogo, é verdade. Deu sorte no jogo. Tampouco foi mal. Mas o time do Botafogo... O Botafogo é muito pior do que o Goiás. Se fosse o Inter e Palmeiras, eu tava de... Galera, já vou lançar essa pra vocês. E o que vocês acham desses comentários? É tão barbado assim o Botafogo? Vai ser assim tão fácil? Vocês também tão com o mesmo sentimento aí do Ribeiro, do César? Ou tão mais na linha do Meneghete, que não vai ser tão fácil assim? Deixe nos comentários o seu palpite pro placar amanhã. Agora eu quero saber. Quero ver aqui quem vai bancar o vidente e quem vai acertar na aposta. Esperamos que com a vitória do Inter. É isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Mas a qualquer momento eu estou de volta. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com a galera da resenha. E deixe o seu like pra fortalecer a nossa arquibancada. Ativa o sininho pra você não perder nenhum momento que estivermos em campo por aqui. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Saudações coloradas e vamos o Inter!